Boa noite gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou Inocencio Borba, estou representando o Ângelo Pereira das oficinas culturais da Fundac, da área da literatura com contação de história. Eu sou, para quem não sabe, eu sou primo do Leco Borba, Leco Borba mora aqui em Caraguá, eu moro lá em cima em Minas, e se vocês ouviram os casos anteriores que eu contei para vocês, vocês vão saber por que eu vim aqui, por conta que eu vim aqui na casa de Leco Borba, e o Leco Borba não está, ele está meio correndo de milho, ele sabe que eu vim aqui, daí ele não quis ficar aquele borra botas lá. Bom, já que eu estou aqui, eu vou contar um outro caso, vou contar outro caso para vocês, de sombração, só que esse caos de sombração, vamos assim, ó, vocês sabem que aqui em Caraguá mesmo, a comadinha Rita contou para mim uns causos, né, contou causos, por exemplo, que teve uma vez, que estava ali no centro da cidade, vocês aqui, ali antigamente era uma vila, uma vila, né, e nessa vila, tinha um curral de cavalo lá, que era da polícia civil, e a rapaziada, numa noite de lua cheia, inventaram de fazer uma brincadeira de mau gosto ali, rapaziada, pegaram aquele monte de siri, né, que é o caranguejo dos seis aqui, o siri, pegaram aquele monte de siri, ponharam numa lata, e depois foram no cemitério, que era perto da igreja, aqui também, daqui, cataram aqueles toquinhos de vela, pingaram em cima das casquinhas das costas do siri, aí, sortaram aquele monte de sirizinho, dentro do cemitério, antes disso, eles esmarraram um monte de lata no rabo dos cavalos, desse curral que tinha aqui, e daqui a pouco, eles me pegam, vai lá, e abre a porteira dos cavalos, espanta os cavalos, tudo, eles saem que nem louco no meio da cidade, que era a vila, no meio da vila, que aquele, aquele silêncio, aquela lataiada, aquela cavalaiada, correndo, tinha, aí, daqui a pouco, alguns olharam pro lado do cemitério, assim, aquele monte de velhinha, andando sozinha, no chão, diz que foi um foá, velho, aqui, um pega pra capar, isso aí não é causa de assombração, não, isso aí, é uma, uma, uma arte, fizeram, né, rapaziada, fizeram arte, mas só pra quem já viu, assombração, sabe que existe, existe, e tem que respeitar, teve um caos que aconteceu aí pra cima, que era assim, era, era roça, pessoal da roça, pessoal da roça, mesmo, roça, aquelas roças que não tem luz, e, 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 e eles tinham que fazer um funeral, funeral de uma moça, diz que era uma moça bonita, moça prendada, né, antes de morrer, ela obedecia a mãe, tudo, fazia tudo certinho, mas, tinha alguns que falavam, que ela era meio, meio maldiçoada, porque era a sétima filha, a sétima filha de um casar, pra quem não sabe, ou vira mula sem cabeça, ou vira o que mesmo, ou vira outra assombração aí, que eu não sei o que que é, ah, homem vira lobisomem, e mulher vira mula sem cabeça, se for o sétimo filha, sétima filha, tá bom, e a moça, infelizmente, morreu, a moça morreu, ela, aí tem o velório, e o velório, eles fazem, é, o povo da roça faz o velório dentro de casa, faz o velório, é, numa garagem, né, num lugar arranjado assim, e arranjaram o velório da moça, direitinho, fizeram tudo, colocaram as velas, tal, né, isso de tardinha, já fizeram umas coisas de comer também, porque, naquela época, tinha gente que ficava até mais tarde, ficava no velório ali, horas e horas, tinha gente que vinha de longe pro velório, chegava no velório com fome já, né, tá bom também, e eles fazem essa arranjada tudo, e chega gente com cara de triste, que conheceu a menina, que só o que, que só o que, que só o que lá, né, todo mundo de tristeza, aí daqui a pouco vão comer, vão comer, vão comer, dá comida pro povo, uns mimimi chorando lá de cá, outros mimimi chorando lá de lá, que só o que, e passa a travessa de polenta, e passa a travessa de mandioca, tudo, e assim, foi fono o negócio, o tempo foi passando ali, tá bom, Só, que, quando foi chegando mais tarde, o povo começou a despedir, né, o povo começou a despedir, e, ó, e fulano, tchau pra você, fica com Deus, fica, fica, fica tranquila, que ela tá na mão de Deus, que isso ok, passava aqueles que nem falava nada, eles passavam só, cenava com a cabeça, e o tempo foi passando, e esse povo foi fono embora, foi saindo um por um, foi saindo um por um, e aquele quadrado daquela garagem, quarto, não sei, foi ficando só uma meia dúzia, daqui a pouco foi ficando mais, menos gente, menos gente, Menos gente, daí a pouco, tinha só dois, dois ali, que era parente, amigo, não sei, ficou só esses dois lá, Ó, vocês, desculpem, foi ficando só aqueles dois lá, e, que que aconteceu? Aconteceu que, quando foi chegando tarde da noite, Só tava os dois lá, junto com a defunta, que a Deus, Deus, Deus a tem, foi ficando só os dois, e o, e daqui a pouco, é, começou a dar fome num deles, aí foi, viu, que tinha pra comer ali, já não tinha mais nada, mas os dois não queriam ir embora, porque morava longe, longe demais, já tava tarde, muito frio, muito frio, muito frio, aqui embaixo, tá frio agora, aqui não tá frio é nada, aqui não tá nada, lá era muito mais frio, é mais frio, tá bom? Quando chegou tarde da noite, eles já meio que arranjando pra dormir ali, arranjando pra dormir ali mesmo, se ajeitar, mas um fala pro outro, é, mas vai dormir do lado defunto, né? É, o outro, ah, mas será que tem problema? Será que o, o espírito dela vai voltar aqui, pra assombrar nós, alguma coisa assim? E, ah, os dois com medo, e os dois eram cismados, que o povo daquele tempo era cismado com essas coisas, eles respeitavam, né? Tá bom? Quando chegou mais tarde da noite, porque eles não apagavam a luz, a luz do quarto que tava defunto, o defunto não apagava, não apaga pra não deixar o defunto no escuro, aquele monte de vela, aquele monte de vela. Quando eles tão deitados lá, daqui a pouco, o, 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 a defunto começa a fazer assim, eles escutam barulho primeiro, uns barulhinhos, barulhinhos, que eles sentam no sofá e olham pro lado assim, tá lá a defunta fazendo assim com a cabeça, ó. Ô, escuta, levanta e acorda, olha uma coisa aqui, o mais medroso acorda, o mais medroso olha, o defunto tava assim, ó. Com a cabeça, esse medroso saiu, que saiu tropicando na coberta, tudo, largou tudo pra trás, sumiu na baquiara. De noite. O outro ficou, meu Deus, meu Deus, meu Deus, foram bater lá na porta da família, que era da família do defunto. Bateu na janela, toque, 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 toque. Bateu na janela, daqui a pouco, me sai na porta lá, o compadre, que era o pai da defunto, falou, o que é que foi? O que é que foi que tá acontecendo um negócio estranho lá com a fia vossa? Ah, respeita, minha fia já morreu? Minha fia morreu, faz tempo já? Você tá de brincadeira comigo? Tá de palhaçada? Falou assim, não, vamos lá ver, pro senhor ver, que ele chega lá e a defunta tá assim, com a cabeça. Sabe o que que era? Eles tinham um gato na fazenda, né? Eles tinham um gato. E a defunta, ela era aquele cabelão que era de promessa, que nunca cortou, que bateu na cintura. Quando a defunta morreu, eles fizeram um cucurutinho assim, um cocorote, como é que fala, eu não sei, no cabelo dela. E amarraram ali, só que o cabelo da mulher sortou. Chegava o povo ali, ou debruçava em cima, chacoalhava o caixão, sortou o cucurutinho dela, caiu o cabelo lá e ficou pendurado. Que eles vão olhar o gato que tava unhando, unhando o cabelo dela, brincando com ela. O caos foi interessante, porque repercutiu bastante, porque naquela época o povo acreditava em assombração. Teve a história do outro compadre que saiu correndo lá, que nunca mais acharam ele. Ele não voltou, sumiu na baquiara, conforme eu disse. Mas esse caos não foi de assombração, não. Mas quem é da roça mesmo, quem é da roça não brinca com essas coisas, se coça. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou ficar aqui esperando o Lecoborba chegar, aquele primo meu, aquele pereba, aquele perna mole. Eu vou esperar pra conversar com ele, tá? Quem sabe, né, conta mais um caos, né, da outra vez, da outra vez. E que hoje tá de noite, também tá na hora de dormir, já passou da hora. Mas, vocês, por favor, se quiser saber do caos que eu contei, por que que eu tô esperando o Lecoborba chegar aqui, vocês percura lá nesse coisa da televisãozinha aí que nós fizemos esses dias, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e reze antes de dormir. Não deixa de fazer isso não, viu?